E meus amigos, mano, hoje começaram mais um vídeo pra vocês, aqui, mano, pela Lodal Heart, é o seguinte, mano, hoje eu e o Renan vai fazer uma competição de grau, mano, ele com a mini moto. Só vocês dois? Mano, ele com a mini moto e eu com o mini quadriciclo e a gente vai levantar juntinho e vamos ver quem levar mais, tá ligado? Léo, tá vendo, né? Nossa, aí. Já tem a minha equipe aqui. Apoia quem é da sua família, cara. Ai, lá você tomou a velha. Eu já vi o Léo levar mais de 100 metros, mano. Ô, com o mini quadriciclo eu sou bom. De moto eu não sou muito bom, rapaziada, mas com esse mini quadriciclo ele não vai pro lado, ele só é reto. Não, é difícil, é difícil, é difícil. Mas, ó, de verdade, se eu for empinar com a mini moto eu não consigo, se eu não for empinar com o mini quadriciclo, você não consegue. Nem com a mini moto. Mano, então a gente vai fazer uma competição aqui, vamos ver quem leva mais. O intuito do vídeo era o quê? Eu e o Renan tavam brincando. Do nada, né? Eu e ele tavam competindo entre eu e ele, aí a gente falou, mano, por que a gente não grava isso pro YouTube? Porque as pessoas vão querer ver, né? Caiu? Eu fui buscar a câmera e caiu. Mano, então vamos começar agora. Vai. Deixa eu for ver, meu irmão. Vai, vai, foi. Rapaziada, vamos começar a grande competição. Vocês estão gostando de pra quê, Carlão? Olha aí, Jotinha, o que vai ter? Tá vindo, tá vindo? Tá vindo, rapaziada. Léozinho, Léozinho. Vai, o baba-ovo. Vai, Léo. Tá feio, tá feio. Olha o Léo. Vai, Renanzinho. Se... Vou tirar a chave do carro do meu bolso. A chave da casa do carro do meu bolso. Nossa. Ó, que bonito. Bora, rapaziada. Mano, vamos começar aqui com o mini quadriciclo. Ai, Renan. Tá apanhando minha moto. Vamos ver quem levar mais, hein? Tá com medo. Vai. Ah, não. Ah, perdi. O Renan levou, levou. De um lado ele, Leonardo quadriciclo Ruiz. E na frente ele, Renan, Nóbrega, Fiori, ele não gravou a moto. Ele levou, ele levou. Ele levou, um a zero pro Renan. Ele levou, um a zero, porra. Eu acho que essa não valeu. É, foi pra testar. É, foi pra testar. Tava só testando, mano. Aí você ficou equilibrando. Vai, vai. Vai, Renan. Esse cara é louco. Eu tava testando pro Renan desde o começo, mano. Juro pra vocês. Aí como que você mete o louco, ligeiro. Paralho, vamos subir, vamos subir. Uou. Nossa, que eu acho que eu virei. Ah, mano. A Eredo tá levando. Lá, vai. Lá, velho. Xã. Dois, um. Perdeu, perdeu. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Uou. Renan levou. Olha a cara da dona de felicidade. Olha aí, ó. Uhul. Uhul. É, porque o meu quadro 5 tá levando aqui, ó. Uhul. Boa, Renan. Nossa, agora eu vou levar pra caramba, mano. Eu vou desse lado que a minha tá levando pro outro. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei essa. 3, 2, 1. Chama no gralis. Ela perdeu, ela perdeu. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei essa. É, vou tentar, vou tentar em primeiro agora. Melhor de 5? Melhor de 5. Quanto que tá? Quanto que tá? Tá 2, 1, plana azul. Vou em primeirinho agora, vai. Vai. Eu vou bem no meio, que se foda. Vai, ganhei. Calma aí, não. Me atrapalhou, me atrapalhou. 3, 2, 1. Vai, 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 vai. Ganhei, ganhei, ganhei. Ganhei, ganhei. Eu não parei. Ué, dormi a moto. Ah, ganhei. Ganhei. Ué, eu venho aqui, sei lá, pra lá. Eu, 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 eu cheiro. Eu tô aqui pra gravar o C. Vai. Vai, Léo. Vai, Renan. Vai, Renan. Pula, pula, pula. 3, 2, 1. Valendo. Foi, foi, foi. Vai, Renan, vai, não. Pula, pula, pula. Pula, pula. Pula, pula. Pula, pula, pula. Mais uma, mais uma. Pera, não. Melhor de 3. Mais uma. O Léo ganhou 3, o Léo ganhou 2. Você caiu hoje. Melhor de 7 agora. Melhor de 7. Melhor de 7. Melhor de 7. Melhor de 7, Mel. Eu acho que aqui é chegar em 10 primeiro. Tá pega. Tá pega. Tá pega. Sai. Uhul. 3, 2, 1. Vai, 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 vai. Chama. Corre, né, no ground, de pé. Vai, vai, vai. Ui, eu quase que vira. Uhul. Oh, vamos fazer assim? Vamos ver quem dá aquela dormida mais da hora. Legal. Ou não? Vamos ver quem dá aquela dormida. Vamos. O cara mais bonito, então. O cara mais bonito. Então vai. Então vai. Vai dormida, vai dormida. Chama. Ai, ai, ai. 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 Ai, ai. Ai, ai. 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 Ai, ai. 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 Eu boto meu com gasolina em mim. Gasolina. Gasolina. É a bateria. É a bateria. Olha aí. Meu Deus. Meu Deus. Não continua no grau não. Cegado. Gasolina. Nossa. Nossa, velho. Eu acho que você ganhou porque você dormiu mais. O Léo ia botar até o travesseiro já. Nossa, eu não tenho gasolina cara em mim. Ficou vazando gasolina. Que susto, Léo. Que susto, Léo. Ô, Andrew, eu pude fazer, sabe, bem devagarzinho? Uhum. Pire aí, a bota esse lado. Ai, quando a gente não sabe, faz isso. Ah. Vamos tomar agora, né? Vamos. Então vamos fazer assim, ó. É a apresentação agora. Tipo, você dá o seu grau, depois eu dou o seu grau. Tá bom, então. É verdade. Melhor. Isso. Beleza. Eu vou fazer um negócio legal aqui, tá, Léo? Preciso do seu vídeo. Vem cá, Dani. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Acho que soltou a bateria. A gente é o juiz, a gente vai dar uma nota de cada grau. Pode ser? Vai ser melhor. Então bora, bora ver o grau do Renan. Mano, o Quasico parou. O Quasico virou e saiu a bateria. Vê, vê, vê aí. Eu desliguei a chave na hora. O Renan é mecânico. Não, mas é pra funcionar aqui, Léo. Ah, tá, tá aqui. Vai aqui, Léo, ó. Esse. Os outros dois quiser funcionar. Nada. Olha lá pra frente. Não, não tá ligado aqui, não. O que é? É só, mas era pra funcionar, mano. Tá aqui, ó. Ai, quebrou. Ai, tô brincando aqui. Deu ruim. Tem que ligar potinho do negativo. Agora vai. Isso mesmo tá aqui funcionando, gastando com dinossauros, né? Com o Mustimo. Gastando dinossauro? Com o Mustimo. Vamos ver se vai ligar uma lanterninha. Aeeee! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeee! É tão bonito. Ele consegue ligar a foto. Ai meu Deus do céu! Vamos jogar as notas. Ó, foi legal. E desceu. E ele vem. Chama! Ergueu, ergueu! Puxou, acelera. Deu uma dormidinha? E desceu. Que nota? Eu bota zero Porque eu estou torcedor pelo Renan Eu dou nota 8 Eu vou dar um 8 também porque o Léo está ali olhando para mim Ele conseguiu apenas 16 pontos 16 pontos para o Léo Ah mano, eu dou um 8 também Vai mano, vai mano, mexe com Léo Léo vai Chama Ei, nota 10 10 Eu dou um 2 Léo ganhou, Léo ganhou a primeira Eu ganhei a primeira levada aqui Nossa nota 10, você zoou agora Ela falou 10 De novo Quer nós dois? Então vai É, para zoar, para zoar, vai É, para zoar, para zoar, vai É, para zoar, para zoar, vai Pé de 2, agora de 2 Tá, pega, de pé, grau de pé Ó, ó, ó 10, 10, 10 O Renan também O Renan foi 10 O Léo está virando bonito o quadriciclo O Léo está deixando as partes do jeito do É, daqui a pouco só sobra o Léo Tá, pega Você ganhou, Léo, você ganhou Ah, isso aqui já parou de ser a competição Está mais para brincadeira A Pérola nunca vai ganhar esse quadriciclo aí Nunca, nunca Até lá não vai sobrar Ele falou que não ia gravar mais nenhum vídeo do quadriciclo Até dar para ela Chamou no grau maluco Chamou, toma, toma, toma Toma grau, toma grau, toma grau Boa Agora levou, agora a nota 10 Agora foi um 10 também E agora? E agora? Com o Léo com zero E o Renan? 10 O Renan eu dou um 10, o Léo eu dá um 5 Aêêêê! Não vai ser pneu pra Pérola também! Não, vai ter nada. Ah, Pérola vai receber um Lego de 4 ciclos. Vai ser um Drift? Aêê! Tá perfeito! O que ele é encapetado, né mano? Mano, quem viu o Hinan quieto mal sabe que ele é encapetado. Que moto! Ai aí, olha! Amor tá muito da hora, eu juro! Não! Tão na cara de pegar com a Pérola? É, não, vamos parar, a gente não vai conseguir parar. Boa, rapaziada, hein, mano. Mano, gostei pra caramba, de verdade. Sabe o que você quer desafiar? É, não, 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 não. Eu emprego essa mini moto pro Julinho. Nossa, é verdade. O bichão empina pra caramba. Nossa, me empina, hein. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, mano, já deixa muito seu like. Quem sabe disso que ganhou isso aqui? Ah, foi eu. Cara, teve duas rodadas. Primeira rodada foi sua, a segunda rodada foi o Renan. É, mas acho que... Só tem um empate? A gente tá faltando treino, né? A gente tá faltando mais. A gente tava brincando aqui, mas deixa nos comentários aí quem você acha que ganhou. E, mano, de verdade, ninguém ganhou aqui quem perdeu, porque, mano, de verdade, é legal, né? Oh, puxa no grau pra você ver, que é difícil. Tá difícil, mano. Dá a mão esquerda. Olha o Julinho, que ia brincar de moto de verdade. Não tem treino. Lógico que tem, dá a mão esquerda, Zé. Só a outra esquerda. Tá, pega. Ah, ninguém nem achou que você deu bom. Eu ganhei, que eu vou levar minha gata de foto de 100. Ai, meu Deus do céu. Ai, cai, já pensou? Nossa, é o caos. É o caos. Ó, ó, Gui. Mano, olha como que é difícil subir, ó. Nossa, é difícil. Vai. Oi, Julinho, largo. Ah, sai daí. Você nem sabe dar grau de cumprimento com a ciclo. Passa isso aí. Ai. Ai, raspou. Raspou o kit. Mano, então é isso. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Ó, se você gostou, deixa o like, rapaziada. Valeu, falou aí. Tchau. 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 Comin' back on